A mudança de Cristina Ferreira da TVI para a SIC tem sido um dos temas que mais tem dado que falar na imprensa nacional. Contudo, nem todos estão contentes com esta mudança. De acordo com o Correio da Manhã, Cristina despediu vários colaboradores da revista Cristina, em março de 2017, depois de lhes prometer, com a saída da editora Mazemba, arranjar-lhes trabalho. Agora, a apresentadora chega a SIC e vai ter de reencontrar alguns dos seus ex-colaboradores, que trabalha no programa Linha Aberta, depois de ter escolhido os novos empregados quando a publicação mudou de editora. Há quem esteja a trabalhar com o Hernani Carvalho, como a Cláudia Rodrigues, que é a coordenadora. Há pessoas maduradas com o que a Cristina fez e que, até agora, não lhe perdoaram a traição. O constrangimento nos estúdios vai ser muito. É só imaginar e, explicou uma fonte ao SIC, acrescentando ainda que, na altura, Cristina Ferreira disse de viva voz que vamos todos continuar a trabalhar ou na revista, ou na empresa dela. Viu-se.Contactada pelo CELINE, agente da apresentadora não quis prestar declarações sobre o assunto. CELINE, agente da apresentadora não quis prestar declarações sobre o assunto.